Gente, em tempo de crise que nós estamos vivendo, uma quantidade de dinheiro como essa que você tá vendo em casa, vou dizer pra você, 13.100 reais, tudo em nota de 100 reais, espalhadinha em cima do balcão. Olha onde é que nós estamos aqui, a BR-101, distrito de Pirabeiraba. Peraí, Moreira, você tá fazendo o que aí, juntamente com a equipe? Tá em carga, Divaldo. Nós estamos aqui, ó, no destacamento da Polícia Rodoviária Federal. Sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês uma história. Esse dinheiro que você viu no início da reportagem, ele foi apreendido, sabe por quê? Porque eram notas falsas. Eram centenas de notas falsas. Notas de 100 reais falsas. Foi a compra de um veículo. A pessoa veio até Joinville pra comprar um carro, efetou a compra do veículo, entrou no carro, seguiu seu caminho, possivelmente destino a Curitiba. A polícia não informou bem. Mas quando o proprietário do carro percebeu e foi contar todo o dinheiro ali, ele notou que as notas eram falsas. Inclusive, uma mulher tinha participado dessa ação. Imediatamente, eles acionaram a Polícia Rodoviária Federal e aqui nesse posto, como todo mundo já conhece, aqui pra quem segue no sentido Curitiba, foi feita a abordagem dessa mulher. O dinheiro que você vê na imagem aí, foi esparramado aqui em cima do balcão da polícia e realmente tratava-se de notas falsas. Diante disso, o rapaz teve muita sorte, o proprietário do carro. A mulher foi levada pra Polícia Federal, juntamente com o carro também que ficou apreendido. Excelente trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal, que conseguiu interceptar esse carro a tempo dele, antes dele sair aqui do estado de Santa Catarina. Vamos lá.